A CIDADE NO BRASIL 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 de se curar de doenças respiratórias, por indicação médica. Identificando essa velada, eu concluí o primeiro boteio turístico da cidade, chamado Gramado Maravilha do Veraneiro, que passava por locais que até hoje são pontos turísticos, como o Lago Negro e o Lago Joaquim na vida mesmo. Lago Negro e o Lago Joaquim na vida mesmo. Lago Negro e o Lago Joaquim na vida mesmo. Lago Negro e o Lago Joaquim na vida mesmo. Lago Negro e o Lago Joaquim na vida mesmo. Tira a temperatura de 5 graus negativos, descer a montanha de neve em família e até praticar esportes de neve como esqui e snowboard. Compre seus ingressos no Snowlet com meus monitores e aproveite ao máximo a neve em gravar. Muito bem. Qualidade de vocês. Lá na casa 5, lá do parque do Caracol, quando a gente chega lá, a gente chama o pessoal que quer passeio no Sky, o ônibus fica estacionado aguardando lá. Ele vai levar vocês e uma hora depois ele vai buscar. Por que uma hora depois? Porque é mais ou menos o tempo do passeio. Como é um parque sempre cheio e depois talvez voltar para a canela, vocês podem descer na frente do parque da NASA e atravessar por tudo a favor que a cada 20 minutos vai passando para a canela. E vai, mas vocês ficam perto de vocês também. Você só tem o dia de luz, né? Por que a gente ligando? Você vai dar a ver. O que foi confirmado? Ah, vocês têm mais ou quatro minutos? Tá, se vocês têm o que hoje para fazer isso, eu posso vocês. Tá, a gente alemã já vão receber o SMS para esperar na recepção do hotel já prontos. Tem o lago negro, tem o bondinhas com mais um. se vocês querem fazer o cristal é uma conexão que sai 3 horários amanhã 10 horas, 11h05 e depois só as 13h30 da tarde, dá tempo de vocês fazerem os bondinhos virem para o lago que é a parada 20 e depois retornar lá para a agência da Broadway para pegar a conexão cristal então a parada de vocês é a 5 a 20 e a 16 qualquer coisa é isso isso aí, quando chegar lá os monitores mesmo chamam para vocês que passaram por um aniversário bom dia vocês tem alguma dúvida? eu tenho lá na catedral de perto e quando chegar na parada 1 a gente chama o pessoal que quer fazer vinícola e open park a conexão é a família e busca e transe para a catada de pedra de novo tá bom? tá bom obrigado o senhor Vanessa? o senhor? o senhor? o senhor não sabe a informação não seja prazer prazer também bom dia Parada 19, bairro Panalto, Hotel Almeida. Além do clima agradável da serra, da caprichosa arquitetura tão caraterística, dos números, com as imagens e dos eventos famosos, se diferenciamos pela gastronomia. A diversidade e a qualidade dos restaurantes permite que o visitante faça um passeio por várias cozinhas do mundo. Mas a cidade também preserva suas raízes, quando o assunto é gastronômico e apresenta uma série de casas típicas que oferecem o melhor da música italiana e alemã. Os programas gastronômicos podem ser em família, provando o tradicional café colonial, com a turma curtindo uma cervejaria ou a dois em uma romântica casa de ponte. Para cada dia, Gramado preserva uma nova experiência para o seu paladar. e as capazes de deixar de pensar dentro. E lá não, o ingresso já entra na hora. É isso. E é o mesmo valor, não é? Pronto, sabe? Assim, vai de 60 anos. O valor inteiro lá é o mesmo. E nós é o mesmo símbolo. A gente vai dar uma cinta para cima. Vamos lá. E a gente vai dar uma cinta para cima. A gente vai dar uma cinta para cima. Ah, tá. E a gente vai dar uma cinta para cima. Vou só me trazer de novo um setinho, só para não pegar os dados ali. Eu já vou atender o pessoal que subiu, tá? Pessoal Ali a cada 40 a gente costa uma salvação Mas pra curtir, faz O pessoal acaba ficando, acaba almoçando Aí o tempo é vocês que fazem Mas em uma hora Se não for almoçar, faz o tempo inteiro Então Lá, esse, o Cusante Serão, não vemos separado Fora dos sete palestres É separado É a partir de 140 Lá com eles, mas aí Tem valor brasileiro, você falou das 60 anos A carreira, por onde estamos passando É hoje um espaço de lazer O local Passou por uma revitalização feita pela Secretaria de Obras, que encontrou Uma superfaixa, e como isso Os moradores passaram a usar o espaço Para caminhadas, para rodas de chimarrão A estrutura de anfitriado Exidente no local, já Houve muitos anos no estepal A fantástica fábrica de Natal Do Natal Luz de Gramado A carreira Foi originalmente a área utilizada Por redondel para as competições De corridas e saldo de cavalos Doiscentos ou mais de sessenta? É o de canela Isso, a parada do histórico Tá de férias Estamos chegando ao Lago Negro Um dos mais famosos pontos turísticos de Gramado Por inspiração e obra de Leopoldo Rosenfeld O Lago Negro O Lago Negro Para repor um espaço deixado por um grande incêndio Pedalistas O Lago Negro 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 Isso, Parada 16. Esse aqui é do Parque do Caracol. E aqui é do Parque do Caracol. E aqui é do Parque do Caracol. Uma cervejaria Fels. Apresente ingresso para o chope cada um para os dias brasileiros. Tá bom? Já está com o elevador só prazer, tá? Olha! A cervejaria é a mesma da tua rica. Então, depois do lado, só não consegue ver que eu tenho vindo. Tô brincando. Vamos lá. Quem é que eu ainda não faço? É. Nós colocamos ele. Tá. Toma ele. E ele. Ah, oi. Ah, só é as mãos que eu tinha de ganhar. Isso aqui é o nosso. Só. Tá. Agora, a gente já está com a cerveja. A cerveja. Os tempos passam. Então, a cerveja vai descer. A cerveja vai descer ou não. Só lembrando sempre que 5 horas é o que sai da catedral. Recórica só nos parques e atrás de volta pra onde vocês chegarem. Tem paradas, onde chega às 18. O lado negro passa o último. Vocês viram muitos filhacinhos diantes só mexendo com as paura. Prestes de parques. Menos o lado negro, a catedral diverta com parques. Outros parques, poucos parques. Agora, a cerveja vai dar certeza que o outro é. Mas a cerveja vai dar certeza que o outro é. Tem? 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 Tão? Tão? Criança, até 12 anos, paga 75. 25, acima de 60 anos, faz a 75, 25 anos, 20 anos e 20 anos de cargas e pés. São 2,2,3. Pode, só sempre lembrando que a volta é a conta que se espera em 2 horas. Pode, só sempre lembrando que a volta é a conta que se espera em 2 horas. E agora? Isso, só as conexões. No caso é vinil, que lá é uma tarde, um pouquinho, esses pedras é todas. Então, a Maia, então... E aí, aqui, as quatro... A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 fleece Então o problema não é com ele, é com a gente. O problema não é com ele, é com a gente, é com a gente, é com a gente. O problema não é com a gente, é com a gente, é com a gente. O problema não é com a gente, é com a gente. O problema não é com a gente. O problema não é com a gente. Na parte de trás, na parte de câncer, e sempre tem um deno que está lá. Como é que aí. Tudo bom igual. Bom, é mais porque o passeio é demorado e a gente se encarga em 2 minutos, o passeio para a casa, lá na hora é 150, e aqui para nós é 129, 80, acima de 60 anos. Ganha uma taça personalizada também. Parada 25, chocolate pra ver. Isso, dá para botar a data mais ou menos que você quer aí. E agora, um parque para todas as idades. O Epsid Games Park traz games do metaverso, com as armas e coletes onde você vai sentir tudo enquanto joga. Ai, não, não tem dificuldade disso aí. Eu recomendo ir no primeiro horário, porque assim, ah, lá é toda hora que tem. Se vocês derem a volta de duas horas depois, vocês só vão para lá às 3 da tarde e só retorrem de lá às 6 quando não por mais ônibus. Então tem de logo? Tem de logo, porque lá você tem de logo no mínimo, pelas horas e meia. Aí. Aqui tem a parada aqui. Os mais premiados, qualidade, é a data e a ação. A gente tem que ter tudo isso, aponta aí, vai dar um nó. É isso. A proposta da Florenton, em torno de 50. A gente tem que ter tudo isso. A gente tem que ter tudo isso, que é três horas e morrer. E agora, o que não vem? A gente tem que ter tudo isso. A gente tem que ter tudo isso, né? Aqui aqui, o que é? Aqui, o que é o que é o Queimado. O supercalos, o Rádio Noite, o Jardim do Amor e o Pario de Maçã. A gente sabe de nada, sabe que é o pessoal aqui. A próxima parada é encantadora e deliciosa. Você vai conhecer o Reino do Chocolate Caracol, um espaço temático que convida a embarcar na saborosa história do chocolate, desde a sua origem, 1500 anos antes de Cristo. Aproveite os descontos especiais para os pneus passageiros. Ao final do passeio, você pode fazer uma pausa na cafeteria e na sala do tesouro, uma loja repleta de delícias da Caracol Chocolate. Parada 27, Reino do Chocolate Caracol. A esquerda, estamos passando pelo Monumento da Integração. O Caute fica ao limite das cidades de Canela e Gramado. O monumento é representado por duas figuras humanas estilizadas, feitas em concreto. Elas estão de mãos dadas, significando a união dos municípios, e seguram uma hortência, que é a flor símbolo da região e que originou o turismo nas duas cidades. Atenção, acidente ferroviário adiante. Uma locomotiva invadiu uma estação e tombou. Eu vou parar para ver. Ah, é o mundo a vapor. Essa cena nada mais é do que a reconstituição de um fato histórico. Um acidente ferroviário ocorrido em Paris, em 1895, onde uma locomotiva corrigiu e atravessou a parede da estação, caindo na rua. Um resgate histórico da família urbana, o Parque Temático Mundo a Vapor também apresenta a maior coleção de máquinas a vapor, todas funcionando em réplicas perfeitas, exclusivas, produzidas artesanalmente pelos fundadores do parque. Escolhendo esse passeio, você vive uma experiência de entretenimento com conhecimento. Você vai guardar na memória, para sempre, essa visita. Eu quero ir aí. Não me dá nada, filho. Não vem, não vem. O trem está aí, vai lá na frente. Vai lá na frente, filho. Não, não é nada. Na frente, filho. Vai lá na frente, tranquila. Parada 28. Vamos lá para a cor. Obrigado por escolher o Bastur para conhecer o melhor da Serra Gaúcha. Sabia que um dos pontos turísticos mais fotografados no Brasil fica aqui na Serra Gaúcha? A Cascata do Caracol é, sem dúvida, uma das paisagens naturais mais lindas da região. E você pode chegar bem pertinho dela, por uma trilha leve e fácil. Com o tour pé da Cascata do Caracol, você vai ver essa maravilha da natureza de um ângulo exclusivo e único. O passeio une natureza, história e cultura, e é indicado para todas as idades. O Vale da Lajiana, onde está a Cascata do Caracol, é lindo. Você merece viver essa experiência. Fale agora mesmo com os meus monitores e reserve seus lugares. Estamos indo para a próxima parada, o Museu do Automóvel de Canela. Uma das maiores coleções de automóveis raros no Brasil. O museu conta a história da evolução automobilística com veículos que vão da década de 20 aos anos 80. Conheça carros como Cadillac, Buick, Impala, Democrata, Ferrari, Corvette, Rolls Royce e muitos outros. O espaço também apresenta uma atração para o público infanto-juvenil. Os mini-carros em réplicas de Corvette, o Irapuru e Jeep. Além dos veículos, o museu conta com vários itens ligados aos transportes, pasta memorabilia e publicidade de todas as épocas, proporcionando aos visitantes uma viagem ao passado. Bebidas, café, chocolate quente, uma loja repleta de souvenirs e ainda a opção de levar para casa uma foto dentro de um dos veículos, completa o roteiro de atrações deste museu imperdível. Parada 29. Museu do Automóvel de Canela A estação ferroviária de Canela, que esteve em operação por quase 50 anos, foi revitalizada e transformada em um complexo turístico, resgatando a história de Canela e sua relação direta com trens e trilhos. Este espaço nobre, no coração da cidade, passou a se chamar Estação Campos de Canela e contempla compras de gastronomia e entretenimento, assim como a locomotiva belga Le Mueux, que após ficar 40 anos desativada, passou por um ano de reformas e atualmente em seus vagões, acomoda mesas do delicioso restaurante Fé e também uma loja de souvenirs. Na estação, você encontrará também o Big Land Park Temático, atrações gigantes e interativas de um jeito que você nunca viu. Na Big Land, é como se você passasse por uma incrível máquina de empolimento. Depois disso, você vai encontrar brinquedos clássicos de várias gerações em tamanho gigante, totalmente interativos, que garantem a diversão de adultos e crianças de todas as idades. São 500 metros quadrados de diversão para toda a família. Aproveite e já adquira seus ingressos com os meus monitores. Você desembarca com o ticket na mão e aí é só se divertir. Parada 30, estação 15. Campos de Canela Ao final da rua, você poderá visualizar a igreja Matriz de Canela, conhecida como Catedral de Pedra. Um dos pontos turísticos mais fotografados no Brasil. Ela foi eleita em 2010 como uma das sete maravilhas do país. Construída em estilo neogótico inglês, é toda revestida em basalto. No alto de sua torre de 65 metros de altura, há um carrilhão. Doze sinos de bronze foram fabricados na Itália. Canela tem dezenas de atrativos turísticos, com belezas naturais, matas nativas e belas estruturas construídas para bem receber, proporcionando momentos de diversão e lazer. Durante todo o ano, eventos culturais para todas as idades são realizados por aqui. Ou seja, sempre tem uma atração à sua espera. Pessoal, então, agora a gente finalizou na 30 e vai começar da 1 até voltar para a 30 de novo. O pessoal do ponte, do alto em parque e da vinícola, eu vou chamar quando nós pararmos lá para a conexão, tá? E o pessoal que quiser parar para passear na catedral, a cada 40 minutos vai passando ônibus e assim por diante. O último é às 5 da tarde. Pode. O próximo ônibus aqui, pessoal, na catedral, com quem vai só passear, é às 11h50, 11h40. Mas para quem vai fazer bondinhas e skype, das 11h40, não tem conexão. Tem que precisar uns 40 minutos, vamos esperar a conexão voltar. Aí tem bem de vídeo, a ônibus e assim por diante. O pessoal que não quer descer, não precisa, tá, pessoal? Podem continuar no ônibus. Mesmo local que descem, mesmo local. Catedral vocês pegam de novo. Catedral de Pedra. Catedral de Pedra de Canela. Vinícola. Loja Bustos. Alpen Park. Você quer conhecer o Alpen Park, Chulimum e Flor do Vale Cachaçaria? É nesta parada que você faz a troca para a extensão verde. Te Deus moriões. Aqui, só aguardar. Já tá vindo. Isso. Vinícola e Alpen só aguardar. E aí. Aplausos. 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 Aplausos.